Bom dia, malta! Dia 5 aqui em Praga. Hoje de manhã ficámos a descansar, porque já estamos muito cansados. E hoje é dia 31 de Dezembro, portanto, logo à noite temos a passagem de Anu, que já reservámos o restaurante na praça principal, a Praça Antiga. E hoje está assim um tempo bem mais agradável, temos sol e tudo. Está assim um frio muito suave, muito portável. Não trouxe a camisola térmica nem as colas térmicas. Então, depois de uma hora de espera finalmente conseguimos lugar aqui no venue. Vamos pedir uma tosta de abacate com extra bacon, vamos pedir umas chicken waffles, waffles com frango e vamos pedir também banana buttermilk pancakes. E agora vamos ver o que vamos ver. Ao menos ficámos aqui com um lugar ao balcão que dá para ver a rua, portanto até é engraçado. Então, temos aqui as waffles com frango, aqui são as panquecas e depois aqui é a tosta de abacate com extra bacon que veio à parte. O João acabou por pedir um... quer dizer, na realidade o João pediu a minha comida que é uma limonada de morango e eu tinha pedido este tom de laranja, só que não é só laranja, leva limão e gengibre e está um bocadinho no ácido mais, então nós tocámos e eu fiquei com a limonada. Então, malta, já almoçámos, o almoço estava incrível. A única coisa que foi mais chato foi mesmo o tempo de espera, que perdemos praticamente uma hora à espera de mesa, mas foi sem dúvida dos almoços que eu mais gostei. Principalmente porque temos comido muita comida checa e a comida checa é ótima, mas super intensa, muitas carnes, assim é uma comida que enche bastante, então sabe bem, assim um branchezinho com abacate, laranja, panqueca, assim fruta, sabe super bem. E vamos também fazer uma pequena mudança de planos porque, como demorámos mais do que esperávamos no almoço, basicamente o que vamos fazer é, em vez de ir à Patching Tower, que era o que tínhamos previsto, vamos então ficar a passear aqui pelo centro da cidade e vamos fazer umas comprinhas, vamos ficar aqui mais pela zona para descansar também mais um bocadinho e amanhã vamos ver se vamos então à Patching Tower. Então, como eu tinha dito à tarde, tivemos mais a ver lojas, passear pela cidade e depois estivemos a descansar um bocadinho porque já estamos super cansadas. Agora, finalmente, ao jantar da passagem de ano, nós reservámos o menu de passagem de ano aqui no restaurante mais tradicional, que se chama Mincovna, e portanto o menu já está tudo programado, portanto já tem definido a entrada, o prato principal e a sobremesa, então vai ser por aqui a nossa passagem de ano. Então, de entrada temos uma mistura de tartas, este parece-me de carne, vegetais e salmão. É salmão fumado? Boa! Então, agora temos aqui o prato principal, que é bife, foie gras e batata gratinada. Olhem, temos aqui o menu de hoje, que é este, tínhamos aqui isto, assim mostros. Isto foi o que nós comemos de entrada, que é os tartas. Isto é o que nós comemos agora e depois vem a sobremesa de chocolate. E agora, a melhor parte, a sobremesa, miami, chocolate e framboesa. Já jantámos, o jantar foi muito bom, gostaste? Bastante sim. E agora, nós somos os velhinhos, portanto, vamos passar a passagem de ano pelo hotel. Mas acho que vai haver aqui fogo de artifício na praça. E pronto, malta, espero que o ano novo vos traga tudo aquilo que vocês mais desejam. Quando vocês estiverem a ver este vídeo, já é 20-22, portanto, um feliz ano novo para todos vocês. Bom dia, malta, sexto dia aqui em Praga e hoje é dia 1 de janeiro. Nós já almoçámos, repetimos um restaurante que já tínhamos ido aqui ao pé da igreja de San Nicolas. E agora vamos subir até à Petrine Tower, que tem uma vista brutal sobre a cidade. E esse é o plano para hoje, até porque amanhã já vamos voltar para Portugal. Portanto, hoje é o nosso último dia. Então, os planos são assim, poucos. Portanto, temos que fazer as malas, amanhã temos o teste de Covid e tudo mais. Portanto, esse é o plano. E vamos agora andando até à Petrine Tower. É a escadaria que temos que enfrentar para chegar à Petrine Tower. Ai, e já subimos uma mega rampa até aqui. E se quisermos chegar até ao topo da Petrine Tower, são mais 299 gramas. Ai, ainda estou a calcular essa é a hipótese. E já estou um bocado cansada, destruída. Daqui já conseguimos ver a Petrine Tower. Já falta pouco. Esta subida é bem intensa. Malta, acabámos por decidir subir a Petrine Tower. Já estamos aqui a subir, estamos mortos. Posso dar máscara também, se eu já. Pois, supostamente, não nos cruzamos com pessoas. Sim, supostamente nunca nos cruzamos com ninguém e temos banhos para ir descansando. É. Está aí um em baixo, portanto. Mas já temos mais altos que aquilo ali de Sandvídeo. Pois já. Do Castelo. Ai, que lindo. E ainda por cima está se a colocar um sol. Tem que aproveitar, não temos muito tempo de sol. E chegámos à primeira plataforma. Conseguimos ver toda a cidade de Praga. Estão cansados mais felizes ou não? Eu não estou cansado desta. Estou cansado das escadas que fizemos. Estas aqui sabem se faz tanto bem. E agora? Estamos a subir para a segunda plataforma. Estão super altos. Chegámos à segunda plataforma. Tem vidros. Portanto, a outra para as fotos é melhor. Aqui temos a vista da cidade. Aqui é o Castelo de Praga onde tivemos. Aqui é a Ponte Carlos. E depois ali é o centro da cidade antiga. Aqui nesta zona. Já saímos aqui da Petring Tower. É muito giro. Muito cansativo chegar até aqui. Muito cansativo subir. Acho que o mais cansativo é o chegar cá. O mais cansativo é o chegar cá. Porque viemos a pé da... Da lenta do Flamengo do Castelo. Se tivéssemos indo para cá ou assim do outro lado. É verdade. Nós achamos que dá para vir para aqui de carro. Porque estão aqui algumas pessoas. E de certeza que não devem ter vindo pelo mesmo... Ai, agora ia caindo. De certeza que não devem ter vindo pelo mesmo caminho que nós. Porque nós não nos cruzámos com muitas pessoas pelo caminho. Mas pronto. A vista é lindíssima. Para quem quiser um sítio com vista 360 sobre Praga. É o melhor sítio sem dúvida. É um bocadinho atribulado chegar até aqui. Principalmente a pé. Mas é muito bonito. Mas não ficavas em si. Depois dá tranquilo de subir até. Exato. O preço do bilhete foi 150 coroas por pessoa. Quanto é que é em euros? Faz aí a conta. É 6 euros. Exato. Que é 6 euros por pessoa. Vou passear um gato para a minha frente. Ah, então. Um bocadinho também tem direito a passear. Não, mas contra a loja. É para não ferires de carro. Então agora viemos restabelecer energias aos Starbucks. Estamos destruídos. Portanto, vamos dançar e descansar aqui um bocadinho. Bem, malta, nós agora estamos aqui à espera da Pisa Takeaway. Viemos aqui buscar. E eu vou dar aqui o vlog por terminado. Porque amanhã já vai ser o nosso dia de regresso a Portugal. Provavelmente vou ter que dividir este vlog em várias partes. Porque senão eu acho que vai ficar muito longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostar não do vídeo deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Um grande beijinho. Tchau.